. 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 É este o clássico que você confere a partir de agora. Vamos então às escalações. Caio Ribeiro e Juninho, expectativa para o jogo. Caio, bola, bola. E digamos, rolando bacana com o jogo aberto, times abertos, Caio. Está muito legal. E as duas equipes vêm de um bom momento de vitória e cheias de confiança. E você, Juninho Pernambucano? Luiz. Luiz. Desculpa, Luiz. Expectativa de um grande jogo e que os dois times consigam confirmar o bom momento. Autorizar. Bola rolando. Está valendo. Ganhou. Foi para a área. O Giz está marcando falta. E toma o levantamento. Com 15 minutos. Ficou sem chances para o cruzamento. Ninguém se aproximou. E toma o levantamento. Ficou sem chances para o levantamento. O que é? Ficou sem chances para o levantamento. Ficou sem chances para o levantamento. Fez a defesa. E toma o levantamento. Tentou bater para o gol, não pegou legal. É muito mais jogo sem ficar com a bola e procurar sair jogando na base do toque. O jogo é lá e cá, o jogo é disputado. O lateral. O momento é que apita a Marielson Alves Silva. Termina o primeiro tempo. Esse jogo não merece 0 a 0 não. Esse jogo não merece 0 a 0 não. Autoriza. Bola rolando. Está valendo. Bola rolando no segundo tempo. 0 a 0. Passo triscando. E apenas tiro de meta. Outra vez é lateral. Tentou bater para o gol, não pegou legal. Mas ele não pegou bem na bola, não. Foi bem para fazer o corte. E a bola vai sobre o gol. E apenas tiro de meta. 14 do segundo tempo. É hora de passar, errou o passo. É hora de passar, errou o passo. O gol sabe de quem. 2 a 0. Que gol, rapaz. Corta e joga para a lateral. Futebol na Globo. Aqui a emoção. Brahma, 0. 0 de algo. Tudo de Brahma. Pela esquerda pode clarear para o chute. Experimentou. E jogou sobre o gol. E é apenas tiro de meta. Daqui a pouco vai mexer. E aí Foi bem para fazer o corte. Busca o empate no finzinho. Esperando o cruzamento. Foi bem para fazer o corte. Foi bem para fazer o corte. Na pinta André Luiz de Freitas Castro. Fim de papo. Fim de papo.